Salve seus maravilhidos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez vamos falar uma dica bem bacana sobre como vocês conseguirem mais bravura, beleza? Esse vídeo aqui é um vídeo que eu só podia fazer exatamente no horário que eu estou gravando agora, que é próximo a meia-noite, né? Eu estava até jantando, gente, eu parei aqui o vídeo. Eu parei de jantar justamente pra estar trazendo esse conteúdo pra vocês. Reparem que minha janta tá aqui, ó, né? Eu como geralmente esse horário por causa das lives. Desde já eu gostaria de pedir o apoio de vocês aí, se você gostou do conteúdo, gostou do canal, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e vem fazer parte da Família Severance Brasil, beleza? Vamos lá, gente. Eu acho que a maioria já sabe o que é bravura, né? Bravura é esse íconezinho aqui, ó, esse itemzinho, mensa de bravura que serve e é muito importante pra você colocar os seus upgrades dos seus personagens após o pada de level, após o up de level, né? Quando você vai aqui em grupo e vocês colocam aqui maestria, né? Através aqui da maestria vocês conseguem fazer o upgrade aqui utilizando a missa de bravura. Ela é muito importante aí, determinado level que você vai conseguindo, vai desbloqueando pra você tá aumentando aí, e quanto mais bravura você tiver, mais forte você fica. E uma das primeiras dicas que eu vou fazer pra você é o seguinte, no dia quinta, toda quinta-feira, vai ter aqui a nossa querida aqui defesa diária. Eu recomendo que você cumpre aqui uma entrada adicional. Isso, infelizmente, é pra aquelas pessoas que tem um pouquinho mais de condições, beleza? Você vai comprar essa entrada adicional. Repare que eu estou aqui agora, olha, eu estou aqui quinta-feira e aqui não tá dando bravura, só tá dando aqui plana, beleza? E a sexta-feira aqui ela dá bravura. Eu vou chegar aqui na quinta-feira, eu vou comprar aqui entrada adicional e não irei usar. Eu não vou usar, gente. Você só faz comprar, espera o dia virar, né? Falta dois minutos pro dia virar, e aí vocês vão ver o que aqui vai acontecer. Você consegue mais ou menos 2 mil de bravura aí por semana, dessa forma, comprando aí, gastando 360 gemas a cada reset. Então deixa passar os dois minutos que eu vou mostrar. A outra forma de conseguir bravura, é uma forma que também é muito recomendada, é através aqui da requisição, através das missões. As missões, gente, vocês, é pra pegar bravura, só não é pra pegar bravura o momento que tiver pedra. Tipo assim, eu hoje, eu tô precisando de pedra, então eu vou estar sempre focando pedra quando tiver pedra. Quando não tiver pedra, eu vou focar bravura. Mesmo um pouquinho, vai se transformar no fim do dia um tanto maior. E é a única forma que você tem de pegar bravura. É através aqui das missões, através daqui da defesa diária, né? E através aqui da loja, né? Aqui onde tem compra de item, você tem aqui contribuição de guild. Tem algumas pessoas que usam a contribuição de guild pra comprar benção de bravura. Gente, nesse momento do jogo, ainda não vale a pena estar fazendo isso. Vale a pena você gastar seus 30 mil e você ganhar sua SR. Mais pra frente, quando você tiver bastante SR, que a maioria das SRs que você for pegar seja obsoleta, e você tiver com um level muito alto, e a bravura não estiver dando conta, vale a pena você investir e estar comprando aqui a bravura, né? A cada 10 mil, vai ser mil de bravura. Então, se você tinha 30 mil, você vai ganhar 3 mil de bravura e vai até compensar. Nesse momento, nenhuma coisa que eu estou recomendando. Tem algumas pessoas que fazem e tem algumas pessoas que não fazem. Eu que eu estou precisando de carta SR, no momento eu ainda não faço, mas mais pra frente eu vou fazer. No momento eu utilizo dessa maneira que eu acabei de falar a vocês aqui, vou estar mostrando agora. Falta 40 segundos aqui pra poder virar e trocar o dia e você vai ver que vai funcionar muito bem. Repare que eu comprei a quinta-feira, você pode comprar a qualquer momento do dia, você vai comprar e não vai estar utilizando. Você simplesmente vai chegar lá e vai comprar e ponto final. Não vai utilizar de forma alguma. Você só vai comprar. Eu deixei até minha requisição aqui parada. Eu parei tudo só pra gravar esse vídeo aqui pra vocês e dar essa dica pra vocês. Se isso é um glitch, se é um bug, eu não sei. Beleza? Eu sei que tem como fazer. Não considero isso alguma coisa errada no jogo. É uma coisa que tenha natural e você simplesmente vai estar gastando sua gema e vai estar utilizando outro dia pra depois a gente não receber alguns haters aí. E se você já sabia dessa dica também, deixa aí nos comentários. Vamos ver aqui se o tempo já passou. Pronto. O dia já virou, gente. Já resetou. Repare que agora já voltou. Deixa eu botar aqui. Eu acho que eu vou ganhar os itens. Cadê? O dia já virou. Já tá falando aqui que já tá novo o dia. Pronto. O dia já virou, mas o servidor ainda não deu conta. Ainda não me deu aqui meus itens. Mas de qualquer jeito, olha quando você for aqui batalha, defesa diária, já está a defesa aqui de sexta-feira. E hoje aqui é o melhor dia. Tanto sexta quanto sábado. Aí agora você faz naturalmente. Eu vou comprar aqui porque eu não vou estender muito o vídeo. Eu vou comprar aqui conclusão instantânea já que eu tenho três. Eu vou comprar ela. Pronto. Comprei. Ganhei 400 de bravura. E eu já voltei aqui de novo. O de ontem que eu tinha comprado, lembra? Já tá aqui de novo. Conclusão instantânea. Eu vou comprar de novo. Pronto. E agora se eu quiser eu compro por mais 360 apenas. E não precisando pagar 700 e pouco. Aí eu vou aqui agora 360. Eu compro aqui e concluo novamente. Pronto. Dessa maneira assim você vai conseguir 1.200 sexta-feira mais 800 no sábado. Vale lembrar que você vai ter que gastar um pouquinho de gema. Porém, você não vai precisar comprar 720. Eu nunca comprei e gastei 720 porque vai dobrando. Eu só gasto nos 360. Então no total você vai gastar na fase de 1.080 gema por 1.200 bravura. Mais 800 que você pega extra dando um total de 2.000 bravura por semana contando sexta e sábado apenas. Beleza? Então essa dica que eu achei uma dica bacana tem algumas pessoas aqui do clã que já usa tem algumas pessoas que não sabia então você que não sabia se você não sabia deixa aquele like deixa nos comentários avisando se você sabia ou não sabia se isso foi útil para você se você tem mais alguma ajuda alguma dica que pode ajudar aqui o canal que pode ajudar o seu inscrito deixa nos comentários vem para o nosso Discord conversa comigo lá e aí eu posso estar gravando o vídeo deixando os créditos para vocês também valeu? Então mais uma vez eu quero agradecer o carinho obrigado espero que tenham gostado e não esqueça aí de se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo valeu e foi eu vou comer agora valeu